Marcelo e Titani, take 1 Bom dia contrabaixo, hoje é um bom dia diferente É sábado 11 horas, estou aqui com o Marcelo e Titani Falta pouco para ser um filho, é só assinar o documento lá A gente tem muita história bacana, roda a vinheta Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Marcelo, oi Marcelo, tudo bem? É nóis Tem uma história bacana minha do Marcelo, eu conheci o Marcelo em 2001 Fui fazer um show e eu precisava de um holding, o Marcelo foi lá e me ajudou muito, fizemos uma parceria bacana Foi um sesquice paulista, né? É, ele tocava baixo, ele tem um irmão gêmeo, ele tem um irmão gêmeo que é o Hélio Então o Hélio cuidava do Giba Faveli na época e o Marcelo cuidava de mim E o Marcelo era baixista, trombonista também, estudou trombone E ele tem uma história bacana de vida Marcelo, como é que começou o baixo aqui na sua vida? O baixo, por isso que começou mesmo, foi com você mesmo, né? Na verdade quando eu conheci o Pixinga, né? Hoje meu pai, estudou como meu pai mesmo Obrigado Marcelo Aí na verdade foi, eu era guitarrista, né? Eu era trombonista, depois por uma questão de uma tendinite eu virei guitarrista Aí eu fui começar a estudar guitarra Depois do seguinte foi quando eu conheci o Giba, né? Meu irmão começou a trabalhar com o Giba de Rode Aí ele me chamou um dia pra falar Pô... Teu irmão é batera Ah, coincidência, que legal Aí ele me chamou pra fazer Pô, você não quer fazer Rode lá? Vai ter uma gravação do DVD lá do Pixinga Foi no Sesqu Paulista É... Pô, estou disponível, vamos lá, né? Aí quando eu conheci o Pixinga Eu era guitarrista Aí foi aquela coisa, né? Gravação de DVD Primeira vez que eu vi o Pixinga na minha frente tocando Nossa, que isso, né? E já conhecendo bastidores, a história e tudo mais Conviver Depois de um mês Eu fui... Eu preciso dar guitarra com você Depois... Logo em seguida ele falou Pô, eu quero tocar contrabaixo É... E... Eu lembro da minha primeira aula com você Foi... Eu cheguei pra estudar pro Pixinga, né? Cheguei lá com a guitarra Com a guitarra, na verdade Aí ele chegou com contrabaixo Deixa no canto Deixa aí Pô, me deu uma bermuda Jogou uma bermuda na minha... Pô, que bermuda, né? Qual que bermuda é? Vamos dar no parque Minha primeira aula com o Pixinga foi essa Andar com ele pra gente ficar conversando Ficamos uma hora e meia conversando Chegamos na casa dele depois Todo mundo suado e tal Pega o baixo aí Aí pegou... Colocou um DVD Que DVD? Earth No Fire ao vivo Assistindo DVD Ficam comentando Pô, legal, baixista e tal Então... A sua aula foi essa Após o DVD tirar tudo Escreve tudo Essa foi a minha primeira aula com o Pixinga E daí então foram dez anos de estudo Que legal, Marcelo. Obrigado Mas Marcelo, você é um cara que tem uma alta superação Você também hoje é empresário, né? E o Marcelo faz um tipo de gig que eu acho mais legal Eu acho a gig que mais você aprende Ó, tudo de bom que é o baile, certo? Mas o Marcelo antes Gravou no meu disco já Já teve banda instrumental Marcelo já fez umas duplas sertanejas Já tocou a noite Ele é o rei da cúmbia Latin jazz Dança pra caramba, né? Dança pra caramba E... E é isso O Marcelo é um cara Que eu tenho um orgulho dele Marcelo E... Como é que você vê o mercado E o que você passou Até chegar onde você está agora? Ao mercado, sim Eu sempre levei a música como fosse um negócio Tocava, sempre toquei Sempre gostei de tocar Mas eu gostava de produzir também Produção Então eu trabalhei Ah, esqueci Você tem um estúdio também, né? Estúdio de publicidade Fazer áudio para publicidade Propaganda Filme, cinema Que eu levei em paralelo também Tocando e fazendo isso Então eu saia do estúdio correndo Ia fazer as linhas à noite Ia fazer o baile Ia viajar com o artista e tudo mais Mas eu sempre levei duas funções em paralelo Sempre produzindo e também fazendo Às vezes bastidores de eventos Bastidores de produção, de executivo Sempre levei isso em paralelo É, porque chegou também nessa época Quando ele já era profissional Ele continuava me ajudando Porque ele era tão perfeito, né? Né, Rita? Então ele sempre me ajudou Mas Marcelo, hoje você tá tocando aonde? Hoje eu faço algumas bandas de baile Trabalho mais com banda de baile hoje Que banda você trabalha? Eu tô hoje na AVP2 Que é uma banda de baile daqui de São Paulo Da Zona Leste E faço outras guias também Eu faço subs Me chamam para fazer uma banda Tem aquela banda Brasil que você também tocou? A banda Brasil Aquele outro cantor de salsa como chama? Tem o Fernando Ferreira Eu fiz bastante com ele Aí tem outras guias também que faço, né? E hoje você tem também um trabalho paralelo, né? É, eu faço trabalho de empreendedorismo, né? Empreendo com uma empresa Então eu faço parte de empreendimento, mercado, vendas Eu levo sempre paralelo, assim Eu nunca pensei em fazer a música só música Eu sempre pensei na parte também, assim Eu preciso de colocar meus ovos em várias cestas, né? A música sempre foi meu forte Sempre foi minha paixão E vai ser sempre minha paixão Mas eu sempre levei para fazer outras atividades Estudar, estudei mercado E assim foi Tá bom, vamos seguir aqui Esse é o Marcelo, gente Tem muita história, né? Marcelo Quais são os baixistas que são as suas influências? Não vamos pôr do Brasil, lá de fora, vai, pronto Pra gente não falar um deste outro Nossa, isso é uma coisa bem variada, né? Tem os baixistas das antigas, né? O Mark Johnson, daquela disco, né? Foi bem, Mark Johnson Foi bem Foi bem, foi bem Então, e também a Mark King Foi uma referência para mim até hoje É uma referência, eu adoro A do Slap Uma curiosidade Com o Peixinha Eu estudei dez anos Mas eu nunca tive uma aula de Slap com ele Nunca Nunca eu estudei Slap com ele Obrigado, Marcelo E aí foi verdade Nunca estudei com o Slap com você Mas foi assim... Mas você estava no show, você já viu tudo, você conhecia tudo É, eu sempre estava no show, então eu sempre fui meio focado em... Eu sempre... Parece até uma curiosidade, né? Eu vejo você tocando, mas assim... Eu prestava atenção na parte também da produção Ajudava você a fazer voo, de ver o que está acontecendo em volta, mas eu sempre prestava atenção no som Eles eram bravos, hein? Não é? Você lembra, né, Rita? Eles chegavam no local e tomavam conta Como é que é? Tinha que estar tudo em cima É Se não... Uhu! Aí eu fui aprendendo... Eu aprendi Slap, na verdade... Estou vendo você tocar Vendo... Você sempre foi... Cara de... Como de... Ter várias referências, né? Vários DVDs e tal Sempre mostrando coisa nova Então assim... Foi com esse Mark King e... Mas você sempre teve formação de leitura Você já lia, né? Sim! Como trombonista eu já lia De clave de fá, né? De clave de fá, clave de sol, dó... Que eu vim... Eu estudei um pouco de erudito também Então eu já... Pra mim foi uma... Só uma transpor isso pro contrabaixo Então eu sempre... Foi o que eu falei... Eu sempre transcrevi, né? A primeira transcrição que eu fiz foi o DVD do After the Fire Depois foi o... Dona Lee Que legal! Tira o Dona Lee de ouvido Eu escrevi o Dona Lee de ouvido no contrabaixo O Mark King que tu falou é demais O Mark King que é especial Eu falei que a gente não ia falar dos brazucas Vamos falar de dois Que infelizmente, filhão, foram embora André, Rodrigues e o Arthur Maia Esses tocavam, não tocavam? Esses tocavam Ali são pessoas de uma alma que sendo Eles são especiais assim, como pessoas Eles tocavam demais Eles vão fazer muita falta aqui pra gente Muita! É, mas... O homem de cima que sabe, né, filhão? É, eu sei que sabe Filhão, é o seguinte O objetivo do programa aqui É você passar um exercício pra quem tá do outro lado da telinha Aponta lá a telinha comigo, filhão Bom, pessoal Vou mostrar um exercício aqui que foi a minha primeira aula com Pichinga Foi a segunda aula com ele O que que foi? Porque assim, a gente... Todo músico vai tocar Às vezes a gente... Aqui no Brasil, por exemplo A gente não aquece, né Geralmente a gente já chega pra gigar, pra tocar E como eu faço muito baile hoje Trabalho hoje, principalmente Trabalho bastante com bandas de baile Eu tenho que tá bem relaxado Então eu entendi uma coisa A primeira aula que ele teve Relaxa Relaxa o corpo Coloca o contrabaixo Relaxa o corpo E relaxa a mão E é um exercício que assim É simples Mas assim É um exercício que eu faço até hoje Há mais de 15 anos eu faço isso E vem me ajudando a manter minha... Minha forma pra executar qualquer tipo de música, né Que é o que? Usar o dedo 1 e o dedo 4 Especificamente só esse dois deles Então você relaxa E aqui você vai fazer só dependendo da... A célula que você quiser Eu vou, por exemplo, fazer colcheias, então é Oitavas, né? Sétima, quinta, oitavas, sétima, quinta... Bem lento Aí você vai acelerando Você vai aquecendo o músculo E assim vai Você pode fazer as bordas E assim vai Você pode fazer as bordas Você soltar a mão Você pode também fazer com três dedos, né? Por quê? A gente sempre usa os dois dedos Geralmente todo músico... A maioria os baixistas, né? Tirando alguns dos baixistas que especificamente usam os três dedos A gente só usa dois Mas conforme eu vou tocando Eu notei que assim... Se eu aquecer também esse terceiro dedo Eu vou relaxando esse músculo aqui Então tendo a ficar mais tranquilo Então pra eu executar dois dedos Eu aqueço esses três dedos Então eu faço os três dedos E assim vai Você vai fazendo com o braço inteiro Vai e volta E foi assim... Esse é um exercício que eu faço isso diariamente Pelo menos uns cinco minutos por dia Antes de tocar eu faço Com o baixo desligado eu faço E às vezes assim... Dá uma pausa na música Eu baixo o volume muito baixo E faço Por quê? Vai me soltar a musculatura Pra executar o... Continuar fazendo o meu trabalho Essa é a dica que eu dou Pra todo tipo de músico Não é só pra baixista Pra qualquer músico Eita Marcelo, que legal! Você tá lembrando umas histórias bacanas Não sabia que tinha esquecido isso também Equipamento Que baixo você tá usando? Esse baixo aqui... Hoje é um... Eu tô usando esse Carvin LB75 É um baixo... Como eu trabalho... Já tive... Não, já tive... Eu já tive vários baixos Desde... O volume... O Marcelo toca baixo acústico É... Toca baixo acústico também Baixo elétrico, baixo acústico... O colo de bens... E assim... Eu sou... Eu gosto sempre de conhecer Então... Eu vou pesquisar... Um trabalho... E as cordas? Essa corda aqui... Eu acho que é uma... Se eu não me engano... É um Dada Dario Dada Dario Eu não tenho... Eu não tenho endorser, né? Na verdade eu sempre fui meio... Assim... De pegar o instrumento e sair tocando Então assim... As vezes eu vou... Eu nunca fui de mão de marca Dada Dario foi a primeira marca que eu usei Por causa que você me deu um jogo de Dada Dario Primeiro corda que eu tive um Dada Dario Mas assim... Eu já usei... Nig... Giannini... SG... Já usei as importadas... As... A Labella... Já usei... Autossound... Autossound... Já usei tudo quanto é corda Como hoje eu faço mais bario... Hoje assim... Eu usava sempre... Eu já usei 0,45... 0,50... Hoje como eu faço muito bario... Muito... Muita noite... Eu coloco uma 0,40... É um bario... Eu também uso esse card... Porque é um bario super leve... Para aguentar... Quantas horas de baile? Eu já fiz um baile de sete e oito horas... Quantas músicas eu tenho que decorar por baile? Ah... Uma pequena centena hoje... Hoje em dia... Então assim... Te decora né... Ou trabalho né... Se você... Falou... Vou fazer esse trabalho... Se você foi contratado... Ou você... Vai falar... Vou fazer baile... Meu... Pega todo o seu... Pega o preconceito... Coloca uma caixinha por debaixo da carne... E vai tocar... Porque você é o que? Operável... Não vai pensando que você... Ah... Eu sou o cara... Eu só toco aquilo... Meu... Baile... Noite... Esquece... Vai pesquisar bem... Vai tocar bem... Tocar estilo... Claro... Vai sempre ter um... Um ou dois que você vai ser... Especialista... Mas vai fazer... Não fica na questão de preconceito... Ah... Eu não toco axé... Eu não toco a rocha... Boa... Sertanejo... Meu... A gente tá lá... Pra fazer o trabalho... A gente tá lá porque a gente é um... É um entretenimento... Mais que a música... A gente é um entretenimento... A gente na verdade só a peça... Do que rola pro show acontecer... E hoje tem uma coisa bacana... Toda essa história... Nesse preconceito do baile... Você sabe que os grandes cantores... Que tão na moda... O baile tá pagando mais hoje... É... Tem... Que engraçado... O baile tá pagando mais... As coisas tão mudando... Não é mais Mortandela com os... Guaraná... Não, sério... Aquele gizmo... Ainda tem... Mas... Tá mudando... Mudou é... Incrível isso... As coisas mudaram hoje em dia... Tem muito músico... Artista... Que hoje... O músico que fazia só artista... Tá migrando pro baile... Tá ganhando mais... Tá ganhando mais... Às vezes a gente trabalha até um pouco mais... Mas assim... É digno... É digno... Você não precisa ficar viajando um oito... Às vezes você... Fazer um show... Com o artista... Você perde três dias... Viajando pra lá e pra cá... De avião... Ônibus... No baile... Assim... Por exemplo... Tá em São Paulo... Eu trabalho mais em São Paulo... Eu vou com meu carro... Vou com transporte... Um Uber... Vou pegar um Uber... Faço lá o baile... Volto pra casa... Durmo na minha casa... Eu tive o prazer de... De ter uma amiga com a... Chile Oliveira... A Chile faz... Faz baile... Só que pra mim... Acho que pra você... Ela é a top do pop... Não tem... Pra ninguém... E faz baile... Marcelo... Foi um prazerzaço... Foi um prazerzaço... Você sabe que você é meu filho... Onde o pessoal te encontra? É... Redes sociais... Marcelo... Narita 23... No Instagram... Ou no Facebook... Tá aí... Marcelo... Mas é... Marcelo e Chitani... Marcelo... Narita... Fui eu que dei... É... Essa história aí... E se encontra onde aí... Você tem... Instagram... Facebook... Marcelo... Marcelo e Chitani... Você vai me encontrar lá... E... É isso aí... Meu filhão... Foi muito legal... Foi um prazer... É... Produção... Maria Rita Kifuri... É... Edição e... Filmagem... Milena Cascarelli... Os drones... Né... Estéreo... Aqui... Reverber... Siga minhas mídias sociais... Né... Entre no meu site... É... Tem que falar... Não posso esquecer... Mas eu sempre esqueço... Né... Dá o sininho... É... Estou lançando seu curso online... Vocês vão ter todas as informações do... Do... Do curso... No... Meu site... Meu Instagram... Enfim... Tá tudo certo... Marcelo... Terminamos... Mas você vai tocar ainda... Vamos dar um... Descone... 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 Tchau pessoal